Descobri que eu tô toda cagada Gente, a compra que eu fiz, muita gente tá falando Ah, é caro porque é orgânico, tem nada orgânico ali não, tá? Tudo normal Eu tenho certeza que essas imagens você já viu em algum momento do seu dia Mas agora é importante que a gente compartilhe essas imagens aí Dá oi pro Bob Dá oi Não Agora você dá oi, né? Pssiu Gente, eu sou muito ruim pra marcar arroba Eu marquei uma night search de sertanejo no lugar do restaurante natural Muitos me perguntam qual é o segredo pra se tornar um empreendedor de sucesso É simples Diante das dificuldades, não fique paralisado Invente soluções Quando os outros falarem que você não vai conseguir, acredite Meu povo que me pergunta de que eu me alimento Eu vou botar aqui no próximo story os meus meios, as minhas comidas, tá? Meu primeiro meio de subsistência é meu curso que tá online E até o fim do ano, até dia 31, gente Até o fim dessa semana tem desconto, tá? Tá 97 euros Ou seja, durante um ano, praticamente 9,70 euros por mês Você vai poder praticar uma vez por mês Aulão ao vivo E fora isso, tem todo o curso completo de iniciantes Pra você começar a meditar e fazer yoga e bioenergética Então é uma técnica muito mara, simples e eficaz Pra você fazer pelo menos 5 minutinhos por dia E muda a vida, gente Porque muda o dia e é incrível Então tá aqui o link, tá? Em todos esses stories Pra quem quiser essa minha primeira ração A segunda ração que está inclusa no curso Se você comprar o curso, você leva automaticamente o meu ebook Que é meu segundo livro O meu primeiro livro tem um exemplar só, gente Depois eu falo Mas se você quiser comprar só o livro, é esse o link E a outra opção é a aula de yoga online No caso, se você quiser praticar ao vivo Não é mesmo? Que terá um novo horário mês que vem Às 9 horas da manhã Quem tiver interesse, esse aqui é o e-mail Gente, eu tô gripada Ah, tô sofrendo Voltando à programação normal A outra opção Teremos também, se você quiser Temos várias programações, gente Esse ano é cheio de coisa Esse ano Esse ano não, gente É tudo em 2022 Calma aí Temos também o workshop de pranayama e automassagem Tá? Yoga massagem, né? Que é a referência que teremos Em relação aos meridianos de energia do corpo A gente vai achar nódulos de tensão Aliviar os nódulos de tensão Com exercícios simples que você pode fazer Assim, se você tá trabalhando em casa Aí você vai e desfaz os nódulos de tensão Enfim Vai ser mara E eu vou dar mais informações em breve Mas as vagas são limitadas Porque quem já comprou o curso Vai também fazer esse workshop Então se você compra o curso Você leva tudo isso E... Quem quiser saber já mais informação Porque metade das vagas já estão preenchidas Esse é o e-mail Mas eu vou divulgar em breve Olha pra mamãe Olha pra mamãe Olha pra mamãe Fala Hoje ia ter show do MC Marcinho E mamãe tá dodói Gente, eu queria muito hoje No show do MC Marcinho Muito É muito meu lado 14, 15 anos Quando eu ia No escala Ver MC Marcinho E... Gente Mas tô doente, né? Não vou poder fazer nada Vou ter que ouvir MC Marcinho na Alexa Alexa Quero seu amor Quero te fazer Esqueça o que passou Vem pra cá Deixa eu te querer Deixa eu te amar O que que aconteceu Que tu já tá com essa cara murcha? Eu vi no Google Que essa dor no meu dedinho do pé Vem me matar Não tô legal Não tô normal Eu pesquisei a fundo E descobri que meu fígado Meu povo Vi aquele Não olhe pra cima Todo mundo tá falando Não achei nada demais Parece uma releitura Do Melancolia Do Las Vontri Prefiro mil vezes O Melancolia Que é esse aqui Já vi três vezes Inclusive vi três vezes No cinema Prefiro Não tem muita questão política Mas Não sei Não gostei